O que é isso, madame? Eu tô falando da linguiça. Você quer uma prova, não? Dessa... O churuca dessa linguiça? O churuca, madame. Você quer melhor... Você não se enxerga, não, cara? Não, aqui não se enxerga a senhora gostosa toda vida. O que é isso? Você quer levar uma bolsada? Você quer que eu te enxerga a bolsada? Não, madame, tá bolsada. Eu não tenho medo de você, não. Eu não tenho medo de você, não, eu não tenho medo de você, não, eu não tenho medo de você, não. A saúde pública devia abaixar aqui uma fumaça que ninguém acerta. Uma fumaça, madame. Não me empurra, não. Não me empurra, não. Fica, calma aí.